Valeu, Mãinha! Ah, falar em mãe, tô preocupada. Por quê? Minha mãe tá doente de pressão alta. Já levou no médico? Levei, mas ele disse que era normal, coisa da idade. Não, tem que falar isso aí direito. Você sabia que hipertensão é uma doença que atinge muita gente negra? Pois é, outro dia eu tava conversando isso com o Dani. Ligue pra ela aí, você vai ver. Dani, eu tava falando aqui com a Yana que a hipertensão é uma doença que atinge muita gente negra. Fala aí com ela sobre a importância de ter uma atenção especial pra saúde da população negra, da população indígena. Oi, gente! Exatamente. Existe uma construção histórica na saúde, no cuidado prestado, as populações indígenas e a população negra também. E aí, a gente tem que considerar alguns fatores como adoecimento, mortalidade, índice de violência, fatores socioeconômicos e culturais também. Eu não sei se vocês sabem, mas rolou uma conferência onde foram discutidos alguns pontos em relação à saúde e outras questões, onde foram consideradas questões étnico-raciais, né? E aí, nesse ponto aí, é que a gente traz essas questões que culminou num plano de ação. Essa conferência foi a conferência de Durban. E algumas das políticas que a gente tem hoje, como a Política Nacional de Saúde da População Negra, a Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, onde a gente tem dois capítulos direcionados pra essas populações específicas, considerando, claro, as particularidades das doenças mais consideradas comuns, mas que a gente sabe que tem uma causa base, sobretudo em relação à alimentação, que teve uma base aí modificada historicamente, né? A questão ligada à espiritualidade e à religiosidade, onde os cultos e rituais, eles devem ser preservados e considerados como parte do cuidado. Então, esses todos foram avanços, mas também desafios que a gente tem aí pela frente, né? Se eu for falar sobre tudo aqui pra vocês, a gente vai passar o dia inteiro conversando. Menina, que coincidência, né? Essa conferência de Durban muda, é coisa na nossa vida, a gente não tem nem noção, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti